O pai, meu irmão, terá sozinho, você tem o coração de correr assim, de ser frio com as feitas. O meu dia de janeiro, antes que o momento lembre-se, bom, deixe-me perdão, meu coração, dessa temporada, mas hoje, calada, que me vi chorando e postar. E se eu deixe que eu venho, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, tá, que era a vida tua, assim, de ser frio com as feitas. E nada, uma noite, já vou amar.